Alô galera, tudo bem? Aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. Parabéns, Raveli, por esse programaço. A gente tá feliz também por poder falar aqui nesse programa. O Brasil inteiro quer falar, né, João Neto? É isso aqui. O sertanejo tá lá no topo. Aqui só tem as topas. Obrigado, Raveli na Fazenda. Tudo bom. Oi, Raveli. Sou Maurício Manieri. Parabéns aí pelo sucesso do teu programa Raveli na Fazenda. Falou? Abraço. Olá, amigo Raveli. Aqui quem fala com vocês são seus amigos, os goianos André e Adriano. Nós também estamos aqui ligadinho no seu programa, hein, gente? Alô galera, um abraço para o Lucas. Um abraço para o Luan. Nosso amigo Raveli. Um grande abraço aí para a galera curtindo o programa Raveli na Fazenda. Valeu, Raveli. Alô, Raveli. Programa na Fazenda. Eu tô com o meu amigo aqui, o Raveli na Fazenda. E é muito bom estar aqui com você, meu amigo. Que Deus te abençoe. Seu programa continua sendo um grande sucesso, assim como já é. E você, telespectador, é o presenteado por tudo isso. Um beijo para vocês e obrigado pelo sucesso. Do Raveli, da Fazenda, com o Edson. Eu sempre estive perto de você, mas Sem nenhuma pretensão Eu sempre fui afim, mas nunca usei dizer Eu nunca fiz questão de ser notado, não Não que eu não quisesse ser Te via como um sonho impossível de se ter Mas essa noite algo estranho aconteceu E o universo conspirou ao meu favor Um brilho diferente num sorriso seu Você me notou Quem diria ter você aqui no meu abraço Sonhei tanto que nem sei se eu acredito ou não Quem diria a gente juntos no mesmo compasso Seu beijo no meu explode a emoção Quem diria ter você aqui no meu abraço Sonhei tanto que nem sei se eu acredito ou não Quem diria a gente juntos no mesmo compasso Seu beijo no meu explode a emoção Eu sempre estive perto de você, mas Sem nenhuma pretensão Eu sempre fui afim, mas nunca usei dizer Mas essa noite algo estranho aconteceu E o universo conspirou ao meu favor Um brilho diferente num sorriso seu Você me notou Quem diria ter você aqui no meu abraço Sonhei tanto que nem sei se eu acredito ou não Quem diria a gente juntos no mesmo compasso Seu beijo no meu explode a emoção Quem diria ter você aqui no meu abraço Sonhei tanto que nem sei se eu acredito ou não Quem diria a gente juntos no mesmo compasso Seu beijo no meu explode a emoção Quem diria ter você aqui no meu abraço Sonhei tanto que nem sei se eu acredito ou não Quem diria a gente juntos no mesmo compasso Seu beijo no meu explode a emoção Olha, gostei de quem diria essa música bonita aí cantada por Ricardo Luz no nosso palco natural E de quem é essa composição Ricardo? Bom, essa música é de um grande amigo nosso de Brasília Chama Hermes Prada, grande cantor e compositor de Brasília Essa música chegou pra gente por intermédio de um outro grande amigo nosso Compositor também que chama Nikon Rio Ele é um grande divulgador também de vários artistas em São Paulo Grande parceiro nosso E deu o título ao nosso CD, ao meu CD que chama Quem Diria Olha que legal, é uma música romântica, né? Vamos mostrar aqui então o CD Tá aqui de trabalho dos meninos aí, ó Ricardo Luz acompanhado pelo Maurício No violão e na percussão pelo André O gauchito de Dom Pedrito É, tá aí, tá aí Mostrou? Tá legal? Então E você então já tá contra 17 anos na estrada, né? Tô há 17 anos na estrada já Eu costumo dizer que o artista já nasce artista Ele vai se aperfeiçoando, é isso? É verdade, às vezes as pessoas me veem cantando em alguns shows E até perguntam, pô, onde é que você aprendeu a cantar e tal? Eu costumo dizer que aprender a cantar é difícil a pessoa aprender a cantar A pessoa pode aprender técnicas pra se afinar e tal, mas assim A arte ela vem... Já nasce É, a arte ela vem do berço Você não aprende a ser artista não Eu sempre digo aqui, as pessoas nascem cantor, nascem artista Ele vai se aprimorando e aperfeiçoando E às vezes você é um talento aí e não sabe É só botar pra fora que tá lá dentro de você e tudo bem Faz com amor o cara daqui, né Ricardo? É verdade, é isso mesmo Ricardo, e você tem assim, feito muitos shows? Faz shows por aí? Bastante, a gente tem feito bastante shows Nosso trabalho já tá em 12 rádios no interior de São Paulo A música, quem diria, assim como também a música Mentes Também Que é a faixa 7 do CD Que foi regravada pelo Zezé de Camargo, que tá na Nova Araguaia Elas tão tocando bastante no interior de São Paulo A gente tá fazendo bastante divulgação do show E tamo tocando aí, tamo correndo, né? A gente tá indo na luta